Música Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vapu, 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 bate a buceta no saco Vapu, 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 bate a buceta no saco No colo do, no colo do, no colo, no colo vai No colo do Vukimau Vai, vai, Vukimau, vai, vai, Vukimau Senta aqui, 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 senta aqui No colo no colo vai, tempo no colo do Vucimau No colo do Vucimau No colo do Vucimau Vai senta aqui no colo do Vucimau Vá sentando rebolando, bem gostoso sem parar Vávapu, vávapu, vávapu Bate a boiceta no saco Vai, papo, vai, papo, papo, pátio, abusneiro no sal No colo do, no colo do, no colo, no colo vai No colo do Vooquimau Vai, vai, no Vooquimau Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta no colo do Vooquimau Nóvinha, é um pouquinho de plantaria Nóvinha, bota a chereka pra cima e pra baixo Bota a chereka de baixo e pra cima Passa a txereca no meio do baile, joga a txereca na cara do esfria Bota a txereca no caixa pra baixo, bota a txereca no caixa pra cima Passa a txereca no meio do baile, joga a txereca na cara do esfria No colo do, no colo do, no colo, no colo vai, vai, no colo do Vukimau Vai, vai, no Vukimau, vai, vai, no Vukimau Senta aqui, 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 senta no colo do Vukimau